Música Eu queria fazer uma pergunta pra vocês A gente tá pensando, 50 anos da época Vocês acreditam que vale a pena duas chopadas por período agora? Com certeza! Quem sabe uma por dia, não? E o que vocês estão achando do evento? Vocês estão achando o evento melhor do que a chopada? Ou tá um bom preparatório pra chopada? Não, eu não acredito que eu sou o primeiro período Eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando Boa noite, gente! Vocês aqui, como ex-alunos da Eco, o que vocês estão achando dessa festa de 50 anos? Ah, maravilhosa! A Eco mora nos nossos corações Tanto é que eu vi graduação, depois vi mestrado e estou fazendo doutorado Não quero sair dele nunca mais Olha, o que pensa! Vocês, o que vocês estão achando da festa de 50 anos, né? Eu acho maravilhoso! Já o laguinho está funcionando! Isso é... não existe, cara! A gente estudou aqui quatro anos, depois sei lá quantos anos E nunca vi água no laguinho! Tem peixe agora! É maravilhoso isso! Tô achando o máximo! E a música é sempre igual! A gente não entende nada e tá dançando! Gente, momento denúncia aqui no PJ! Clarice, você não deve estar trabalhando? O que a gente tá fazendo aqui dançando? Essa é a minha turma, amor! É isso que dá! A gente tá trabalhando com esse tipo de pessoa no telejornal Larga o telejornal pra dançar! É isso aí, galera! Aproveita! Música Na hora a gente se sentiu, na verdade, privilegiado de poder participar A gente ficou muito feliz quando o convite surgiu E na hora a gente falou, vamos embora! Vamos nos divertir, vamos levar nossa música! Música Claramente, eu quero xererê, eu quero sarrar! O que é isso? Vocês acham que tão melhor que a chopada? Gente bonita, clima de descontração, de paquera, cerveja gelada Acho que toda a chopada devia ser esse clima aqui, não é mesmo? Sim, também, mas o chopado é ótimo! Que delícia de chuva é essa, pelo amor de Deus? O evento começou 10 horas da manhã São quase 10 horas da noite O evento não para, galera! Você vê a quantidade de gente aqui que ainda tá nesse lugar, pelo amor de Deus! Eu sou Jax Lucas, diretamente da apresentação dos últimos shows que cobrem O evento de 50 anos da Escola de Comunicação UFRJ O evento de 50 anos da Escola de Comunicação UFRJ O evento de 50 anos da Escola de Comunicação UFRJ O evento de 50 anos da Escola de Comunizar E o tempo de 50 anos da Escola de Comunicação! O evento de 50 anos da Escola de Comunicação UFRJ